O tamanho do bicho, irmão. Filma aí, eu não vou subir atrás dele. Boa, pai, o maior cara na calça, o cara vir falar que é pincha. Thiago Lins e Zanka Neri na área. O famoso Zanka, agora a gente apelidou ele. A partir de hoje é Zanka aí pra vocês, né? Só Zanka. É isso aí, vamos fazer um treino de peito hoje aqui. Primeiro treino com o Monstro. Oficialmente, prazer. Prazer e bem-vindo ao time. Muito obrigado. É isso aí, vamos gravar. É isso aí. Fazer um treino com o Seguim Dast hoje, né? Que a fama dele todo mundo já sabe, né? É, gosta de pegar um pouco de carga, mas dá pra ver também que você... Todos já sabem, acredito que todos. O Thiago Lins tá há quantas semanas? Oito semanas. Oito semanas do Arnold Classic. Campeonato mais pesado da América Latina aí. É. Então, acredito também que vai subir ainda melhor do que no Brandão. Se Deus quiser. Chegou no Brandão assustando todo mundo. A densidade impressionante. É isso aí, tem que ser assim. Vamos estar lá torcendo muito por ele. Ó. Fala pra gente aí como é que tá a comparação, o que você tá achando. Cara, graças a Deus tá tudo comendo muito bem. Eu continuo com o meu coach que me preparei pro Brandão Classic. Tô tendo muito resultado. A gente praticamente conseguiu fazer um trabalho agora de ponta a ponta pra essa competição, entendeu? Na outra a gente pegou tipo 60 dias, oito semanas só. Nossa, super daquele jeito. Imagina agora com o trampo, mas... Então. Já tô contente. Tô contente com a marca, que o meu peso tá agora, com a condição do meu físico. É tudo certo, graças a Deus. Obrigado a vocês aí que torceram pra mim no último campeonato. E se Deus quiser vai dar certo nesse daqui. Com certeza. Bora pro treino agora. Não deixem de fazer o seu aquecimento, o seu breve alongamento dentro do treino. Principalmente agora que vai entrar uma época de frio. Muito cuidado, tem que ter aquecimento, tá? O treino, ele tem que ter todo um preparo. Ele começa muito antes do início. Até que vocês entendem, né? Preparação pro treino. Um exercício de três. Pra quem subiu mais pesado, né? Acho que eu subi uns três, que nem mais. É, a condição já tá muito boa. Mas tá, tá legal. Dois meses? Dois de semana. É, tem oito semanas. Pra uma margem anterior, da marca anterior. Que eu competi seis quilos. Dezenove para cinco, treze. Um quilo por semana, geralmente a gente perde. A gente perde agora. Margem boa pra cada ano. Você vai subir quando? Então, cara. É, provavelmente em maio. Maio? É. Começar o trampo agora. Grande maio no Porto Rico. Dezenove. Vamos falar num beijo. É uma semana depois da coisa, né? De dia 21 a 25 de maio. Um mês depois do Arnold. Depois do Arnold. Premiação boa, né? Tłąs. Vamos lá! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Boa, cara. Isso aí. Bora. Vamos, mano. Vai. Vem, criança. Bora. Vamos. Arnold J. Seu pro, vai. Isso. Isso aí. Vamos. Mais um. Bora. Isso. Isso. Vamos. Vamos. Esquentou. Vai despeirar o peso. Tirar as leias de aranha. Tirar as leias de aranha. Tentando. 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 Pronto. Tentando. Aqui. Almoça. Seu Isso Dois Só Vamos Vamos Você Passou Bebe Vai Isso Vamos Aí Seu pronto vai vai Começou o treino agora Aquecemos Vai Vai comigo? Sem paz Sem paz, de boa Vai Nossa Agora a sua Só não Rápido Sem trampo Aqui ó Beleza Musculatura não vai sentir Se der tranco O peso dobra Então é Uma mudança Recebeu Recebeu Sobe Forte Mais Faham 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 O treino pesado, tem sensação que só tem no treino pesado, mano, não é? Você faz academia, é diferente, treinar com carga assim, não sei o que é, não sei o que é. Técnica muito importante, a perpetrofia é necessária a carga. Só tirar a base nos melhores aí, nos maiores. É, é fácil. Forrada, muito pesada. Um cara que é um pouquinho interessado, que puxa um pouco assim pra ver vídeo pra ver essas coisas. Não cabe no nosso. Tem que ajudar, né? Sim, gente. A máquina é feita pra pessoas normais, entra um bicho desse aí, tem que... Vai. O peitoral bonito do peitoral, é quando a gente consegue fazer o preenchimento da inserção dele com o ombro frontal, né? Você vê aquela linha de ombro vindo junto com o peitoral aqui. A maioria dos treinos, eles são constituídos nisso daí. A gente tá trabalhando exatamente isso aqui com essa máquina. Que é essa parte superior, né? A maioria da deficiência das pessoas é ter essa parte encaixada, né? Toda essa linha aqui, assim, é o que mais destaca que fica. O picador é bem forte em cima. Total, né? É, mas você tem que durar muito aqui, né? Fácil. Iu! Foto. 20 anos! Estou bom, meu irmão. O atual, oatenário do Sports, para! E o... O futuro! Estamos trabalhando pra isso, né gente? Deus diga amém... Essa fase, você acorda e dorme pensando o dia, cara. Muito bom! Com certeza. É uma maravilha, cara! Viver isso daqui é uma coisa fora do real, mano Fora do comum Eu posso falar pro Zan Canelli que, meu Tem quantos anos competindo? Competindo? Seis anos Seis anos Eu comecei com dezesseis É, começou com dezesseis Ele já tem uma bagagem legal Mas vai acontecer muita coisa, mano E aí, porra, é muito Essa vida é muito bagagem É muito, assim, revelativa, né? Porque eu já tenho o meu Acho que doze anos já competindo Nenhum campeonato é igual o outro Nenhuma competição é igual a outra Eu costumo sempre falar de motivação pra galera, né? E eu escolhi o fisiculturismo Como a minha fonte de motivação pra minha vida, né? Algumas pessoas escolhem jogar basquete Elas têm aquelas atividades que É a motivação dela pra enfrentar o dia A musculação foi a minha E aí eu consegui, graças a Deus Fazer minha vida com isso Sobreviver disso E hoje as coisas estão acontecendo Mas o mais importante é A questão da motivação que eu falei pra vocês Encontrem uma fonte de motivação pra sua vida Seja qual for Bola, jogar futebol, natação Mas tenha a sua fonte de motivação Algumas pessoas gostam de motivação ir no bar beber Só que você tem que pensar em qual que é o pós disso O que é o resultado disso O retorno que isso vai te trazer Exato Aqui, você pode ter certeza O retorno é só Levantar você pra cima Vamos nessa Vamos continuar trabalhando a porção superior do peitoral aqui Vamos usar esse hammer Que tem uma contração A pegada superior Vamos fazer um cruz fixo na máquina aqui Também puxando Focando no superior do peitoral Focando no superior do peitoral Superior do peitoral aqui Você falou de motivação E pra muitos É difícil se motivar todo dia Num esporte que é monótono Você sempre faz a mesma coisa E a gente que ama de verdade Isso é uma coisa natural pra gente A gente vê coisas antigas nossas Mesmo se motivar naquilo Querer fazer mais, querer ir além Isso é surreal A motivação a gente A motivação é diária, né? Exatamente Eu acho que num dia Tem que ser É, tem que ser Porque é um esporte que exige 24 horas de você Isso Não tem chance pra ele Exato No dia você tem que ir lá Todo mundo Algumas pessoas fazem isso semanalmente Ocasionalmente, né? A gente não A gente faz todos os dias Uma dose de motivação diária É o nosso treino É o que faz a gente se sentir vivo É o que levanta E não é só a motivação Não é só aqui, não É hormonal Você se imagina Não ter nessa vida? Não Não De treino De dieta Imagina porque Além de eu dizer Aquela coisa terapêutica, né? Que todo mundo sabe Que tem isso É hormonal também Você libera endorfina Dopamina Se sente bem Revigorado Eu tenho o que falar É isso aí Vou usar quando ele não tá perto Hoje é sábado pós-carnaval Mas a galera não caiu na realidade ainda Acho que é só segunda-feira, né? Então tá rolando um bloquinho top aqui fora Vamos dar uma conferida ali Eu tô pensando em sair daqui no pump já, né? Ó, musiquinha pela benção da hora Meu Deus Vixe Ó, aqui ó Aqui vai ser meu parceiro É, não vai ser que você na treino Aqui tá mais cheio Só Ó, ó Ó, ó Ó, ó O peito aperta o queixo dele Vamos aqui Boa Mais Boa Você fez aberto primeiro então Isso Nossa Olha isso pra caralho Olha isso pra porra Aí tem O sangue aí é azul Sangue azul Maravilha Maravilha 1 2 Maravilha 30 Final de treino Peitoral bem trabalhado Fizemos 7 7 7 Demagados Demagados Hoje o treino foi um treino É totalmente diferente Do que pelo menos eu costumo fazer Treinei só peito hoje Mas fizemos o máximo que deu Fiz o limite dele No limite Pra dar um choque mesmo Pro peitoral Pegar e falar Meu, o que tá acontecendo aqui Pra dar aquela Pancada na meostase Nessa fase de pre-contest agora Você faz um treino de peito assim hoje Quando você vai repetir um treino desse? Ah, eu espero bem Eu sinto bem a recuperação Mas eu acho que em 4, 5 dias Eu não treino o peito Eu deixo de se cansar bem Aí sim, tu tá dolorido Tento fazer bastante massagem Tomar relaxada nele E aí depois Demais Não é sempre Um treino tão pegado assim Mas a gente tem que saber do usar Nessa hora Exatamente É isso aí Treinão Chagão É um maior prazer Foi todo meu Muito obrigado Tá de parabéns pelas cargas Impressionante, viu pessoal Ó Moleque muito forte Já tem um baita Do know-how aí Dentro do fisiculturismo Mas A minha opinião Aqui com você treinando Pelas cargas que você pegou É impressionante Parabéns mesmo Muito obrigado Ó Ouvi isso de um cara Na verdade te agradecer Um cara que há 2 anos atrás 3 anos Eu acompanhava por vídeos No YouTube E por Instagram Ficava impressionado Falei, olha o tamanho Do físico desse cara E hoje tá tendo a oportunidade De gravar contigo Tá no mesmo time É gratificante pra mim Você trabalhou pesado Pra isso que eu sei E você tá no lugar certo Irmão, muito obrigado Curte, compartilha Obrigado aí você Por mais um vídeo Com a gente Tamo junto Vamos gravar mais, né Zanka Com certeza Tamo perto aqui Aproveitar isso É isso aí Beleza? Dá aquela fidelizada pra nós aí Dá aquela curtida E só vai Bora